Hoje é quinta, 27 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Dia D para a Botafogo S.A. Votação com os conselheiros do Glorioso. Ela pode decretar a continuidade ou a paralisação do projeto ali do Gustavo Almeida Magalhães ou de qualquer outro que busque a captação para o Botafogo. Além disso, Rafael Moura está muito próximo do Botafogo. Pequenos detalhes ali, questões contratuais separam o He-Man de um acerto com o Glorioso. Outras informações. Daniel Borges apresentado oficialmente. Falou ali as suas primeiras palavras como jogador do Botafogo. O zagueiro Gilvan falou sobre a experiência de jogar contra o Vila Nova. Uma pergunta que eu fiz para ele na coletiva de ontem. Além disso, a base do Botafogo no Sub-20 venceu e venceu bem com uma equipe mista. Vou mostrar os gols para vocês que estão acompanhando aqui o nosso giro de notícias. Que abre o vídeo falando que o OneFootball é parceiro aqui do canal do TF e ele está ligadaço no Campeonato Brasileiro. Vocês estão podendo ver aqui o novo banner. Banner agora verde e amarelo porque o OneFootball é parceiraço também de todas as competições da CBF. Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, Cota do Brasil. Você tem informações, estatísticas. Além disso, tudo sobre a seleção brasileira. Se você não tem o aplicativo baixado no seu celular, baixa aqui o link na descrição. E é de graça, não custa nada. É só baixar e comemorar. Está aqui embaixo. Já peço, humildemente, deixe seu like, inscreva-se no canal e começo hoje a cobertura especial da estreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Estou fora do meu estúdio até a próxima segunda-feira. Não estarei nele porque eu vou para a Goiânia acompanhar a estreia do Botafogo no jogo contra o Vila Nova. Isso mesmo, Botafogo e Vila Nova amanhã às 21h30min. Teremos live pós-jogo diretamente do estádio. Vou fazer uma live pré-jogo também no estádio para a gente acompanhar os preparativos do Botafogo na estreia da competição nacional. Além disso, acompanhe minhas redes sociais porque eu vou cobrir a chegada dos jogadores do Botafogo também no hotel. Um conteúdo de qualidade graças a outro parceiro do canal do TF que é a Outsider Tours. Você está lá com tudo, você tem tantas viagens, você tem tudo ali. Eles bancaram a passagem do canal do TF para a Goiânia para acompanhar a estreia do Botafogo e será assim em muitos outros jogos do Botafogo. O que eu peço para vocês? Entrem lá no Outsider, mandem ali a sua inscrição, perguntem. Eles têm várias propostas, têm várias promoções para vocês. De repente você vai casar? Vai lá no Outsider, tem um pacote especial para vocês. Olha, eu garanto que você vai curtir bastante. Outsider é parceiro aqui no canal do TF. Por falar na estreia do Botafogo, Gilvan falou sobre a expectativa do Botafogo neste primeiro jogo. E também falou se ele já enfrentou o Vila Nova naquele estádio, no estádio Oba, e também como é seu retrospecto contra a equipe do Vila Nova. Fala aí, Gilvan. A entrevista na íntegra, na Botafogo TV. Boa tarde, Gilvan, que é Thiago Franklin, do Canal do TF. Minha pergunta é um pouquinho sobre o Vila Nova, mas com uma outra linha. Você atuou durante alguns anos no Atlético do Enense e certamente enfrentou a equipe local, o seu rival, o seu rival local, em alguns campeonatos estaduais. Eu queria saber de você, como foi o seu retrospecto? E outra, você conhece o estádio, o estádio Oba, o nome do Onésio Brasileiro Alvarenga, que é o estádio em Portafogo, que irá atuar. Quais são as suas recordações sobre esse estádio? Quais são as suas recordações a respeito dos duelos contra a equipe do Vila Nova? Um abraço. Então, sobre o campo do Oba, eu nunca joguei lá no campo do Oba. Por que pareça, eu fiquei quatro anos lá em Goiânia, não joguei nenhum jogo lá. Sempre jogamos no Olímpico, no Serra, mas agora é um estádio que estão acostumados a jogar, estão fortes lá na casa deles. E as recordações contra o Vila são sempre jogos difíceis, porque é uma equipe que sempre gosta de competir e a gente está atento a todo detalhe para a gente fazer um grande jogo. Outro vídeo que ficou bem bacana na Botafogo TV foram as primeiras frases de Daniel Borges como reforço do Botafogo. Foda aí! Meu nome é Daniel Fortunato Borges, tenho 28 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo e eu sou novo lateral direito do Botafogo. A expectativa é a melhor possível. Quando eu recebi o convite do Botafogo, eu não pensei duas vezes, porque representar a instituição gigantesca para mim é uma honra e um orgulho da minha profissão de estar aqui, é um sonho sendo realizado. Tudo isso na Botafogo TV. Se você não é inscrito na TV do Botafogo, inscreva-se, está perdendo tempo se você não for, hein? Botafogo ontem venceu por 2 a 0 a Portuguesa da Ilha no Campeonato Carioca, com gols de Gabriel e Hugo Iglesias. Não é o Julio Iglesias, mas é o Hugo Iglesias. Os dois fizeram os tentos botafoguenses. Caso vocês não tenham visto os gols, rodo para vocês aqui no nosso Giro de Notícias. Rafael Moura, centroavante. Tem muita gente que está ali querendo, tem muita gente que não está querendo. É uma briga ali nas redes sociais. Ele já está seguindo o Botafogo, inclusive no Instagram. O seu acerto com o Alvinegro está muito próximo. São detalhes contratuais, período de contrato, cláusulas e etc. Eu tentarei trazer, assim que ele fechar, tentarei trazer todas essas nuances para vocês aqui no canal do Tef. Deve ter o seu desfecho entre hoje e amanhã e ele deve chegar ao Rio de Janeiro antes do final de semana. Um jogador de 38 anos chega para suprir a ausência de um camisa 9. O Botafogo, nessa temporada, acabou tendo as saídas de Pedro Raul e também de Matheus Babi. E o Rafael Moura chega para ser este homem de referência. Que seja bem-vindo ao glorioso o Rafael Moura. Comentem aqui. Estão satisfeitos? Hoje, às 19h, acontecerá a reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo a respeito de Botafogo S.A. Vai ser definido pelos conselheiros se o projeto do Gustavo Almeida Magalhães ou qualquer outro, já que você não tem nenhuma cláusula de exclusividade, eles poderão seguir. Como assim, Tete? Se você vai poder ali ter a continuidade, a captação de recursos para a Botafogo S.A. Se os conselheiros aprovarem, aí o que vai acontecer? Eles terão 180 dias para buscarem recursos para o glorioso. Se isso não acontecer nesse prazo, voltaremos a estaca a zero. Agora, depende dos conselheiros, depende da votação. Esta não será transmitida pela Botafogo TV como existia a possibilidade, já que tem algumas cláusulas de sigilo que não podem ser reveladas. Mas com certeza serão reveladas, né? Porque tem muita gente acompanhando e com certeza vão acabar soltando algumas cláusulas. O Botafogo deixou claro que vai anunciar o placar e anunciar também pequenas cláusulas que poderão ser faladas para todos nós, torcedores botafoguenses. E aí? Estão na espécie? E segundo o conselheiro do Botafogo, Tiago Pinheiro, nas suas redes sociais, ontem o conselho fiscal do Alvinegro aprovou por unanimidade ali os atos da Botafogo S.A. E isto será passado também para os conselheiros antes da votação. O Debson foi mandado ontem ainda. É isso, meus amigos. Mais um giro de notícias chegou ao fim. Espero que vocês tenham curtido. Chegou um pouquinho mais cedo hoje, uma da manhã, né? Se vocês curtiram, deixem o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem seus grupos no WhatsApp. Hoje, às 11 horas da manhã, almoço com TF, que eu posso voltar a qualquer momento com essa cobertura especial lá em Goiânia. Um abraço, tchau, tchau, beijo e fui!